E a galera na palminha da mão, na palminha da mão Vem, 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 beleza Nada de pensar em despedida do meu coração Eu quero você Nosso amor na manhã precisa de uma chance Dançador, temos que evitar a todo instante Esse amor, e na luz do teu olhar eu vejo O calor, sobe quando trovo do teu beijo Uma noite apenas com você não dá Pra te dar toda a paixão, nada de mim Eu e nós só podemos nos separar Precisamos, precisamos, olha aí O meu coração tem separação Eu quero você na minha vida Não apaga a luz Nosso amor e clama se você me chama O prazer esforço e coisas nem se enganam Eu quero você na minha vida Não apaga a luz Nosso amor e lá no Rio de Janeiro A gente chama, a gente chama assim Nosso amor na manhã precisa de uma chance Dançador, temos que evitar a toda instante Esse amor, e na luz do teu olhar eu vejo O calor, o calor Uma noite apenas, uma noite apenas Uma noite apenas com você não dá Pra te dar toda a paixão guardada em mim Eu e nós não podemos nos separar Alô Lidiane Precisamos, eu não quero um fim Nada a dispensar, nem despedida O meu coração tem separação Alô Lidiane Alô Lidiane Alô Lidiane Não apaga a luz Nosso amor e clama se você me chama O prazer esforço e coisas nem se enganam O meu coração tem separação Eu quero você na minha vida Nosso amor e clama se você me chama O prazer esforço e coisas nem se enganam O prazer esforço e coisas nem se enganam O prazer esforço e coisas nem se enganam O meu coração tem separação Eu quero você na minha vida Nosso amor e clama se você me chama Quando a gente enganam E a galera batendo pra pão, a pão, a pão Eu quero ouvir, vem, 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 vem Beleza! Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu amor Senão de sabor Sem o seu amor Fecho as minhas roupas pra dormir no frio Vambora, que seria tempo Sem o seu amor Sem o seu amor Sem sentir sabor Sem calor, sem caminho Sem usar o anel Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luar de mel Sem pá Volta! 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 E sempre pode ser Lembra no altar Que seria eterno Me daria um filho Volta, volta, volta Volta, meu bebê Fecho as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar O que me prometeu Que seria eterno E me daria um filho Só que você tem que correr no frio Só que você tem que correr no frio Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente entende A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Pois te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem Luma nice, eu quero ouvir vocês rios de janeiro Mas se você não fica a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história acontecendo o tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não se arrepender E nem te entender Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história É normal que a gente tenha se enganado Nossa história É normal que a gente tenha se enganado E nem te entender É normal que a gente tenha se enganado Nossa história É normal que a gente tenha se enganado Nossa história É normal que a gente tenha se enganadourance Ou louarei por dentro E não vai sair de mim E não vai sair de mim Olha só que a gente tenha se enganado Nessa forma de que a gente tenha te enganado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. conhece, mas ninguém, ou quase ninguém, ou quase todo mundo, também não sei, sabe que a música é na agência, a música é nossa, é nossa do primeiro CD, faça número 3, eu não vou falar o nome não, vou deixar, vou deixar vocês tentarem ver isso aí. Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou Agora entendo, porque você não quer voltar atrás De dois anos atrás, mais ou menos O mesmo que você Eu não sei Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro na saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro na saída De você me libertar E a solução pra minha vida Ainda é a gente O teu amor me faz tão bem O teu amor me faz tão bem Agora entendo Agora entendo Eu não escondo de ninguém Eu não escondo de ninguém Eu não escondo de ninguém O teu amor me faz tão bem Eu não escondo na saída De você me libertar E a solução pra minha vida E a solução pra minha vida É você É você Amor Quem cultiva a semente do amor Segue e prende Não se apavora Se na vida encontrar esse amor Faz a vida esperar a tua hora Quem cultiva a semente do amor Segue e prende Não se apavora Na vida encontrar esse amor Vai saber esperar a tua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não gosta, a luta não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de soma do tempo, pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o bem Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Quem cultiva a semente do amor Quem cultiva a semente do amor Se na vida encontrar esse amor Se na vida encontrar esse amor Guerreiro não gosta, o homem não gosta, o homem não gosta É dia de soma do tempo, pode fechar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Na resenha musical Pega essa cabeça Música na gente Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça Todo mundo batendo na palma da mão Pega essa tristeza embora 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 A dona do pedaço Pega essa cabeça Aberta o peito para o peito Ah, Deus, a tristeza e bora Me chama de meu bem, me chama de meu nego Quando eu te faço um chameu, chama de gostoso Tá tudo lindo, tudo certo, tá maravilhoso Mas cada coisa no seu tempo Chamo você de minha deusa, meu docinho de coco De meu pitel, a gente é tão fiel Assim naturalmente nasce o sentimento Mas cada coisa no seu tempo Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo, gente! Não vamos avançar, sinal de alerta Pra que nenhum de nós saia indudido Se a gente se empolgar, perde a razão E o coração que sai ferido Vamos aproveitar intensamente Vamos amar a Deus Que nada nos impeça E assim nos conhecemos pouco a pouco Calma aí que devagar também é pressa Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Olha, me chama de meu bem Me chama de meu nego Quando eu te faço puxa nego Chama de gostoso Tá tudo lindo, tudo certo, tá maravilhoso Mas cada coisa no seu tempo Chamo você de minha deusa, meu docinho de coco De meu pitel, a gente é tão fiel Assim naturalmente nasce o sentimento Mas cada copa Calma da mão Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Só adorei a mulher Não vamos avançar, sinal de alerta Pra que nenhum de nós saia iludido Se a gente se empolgar perde a razão E o coração que sai ferido Vamos aproveitar intensamente Tomar a Deus Que nada nos impeça Assim nos conhecemos pouco a pouco Calma aí que devagar também é pressa Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Muito cedo, muito cedo Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo, muito cedo, muito cedo Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo, tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo, tá muito cedo Mais uma vez, tá muito cedo, tá muito cedo Me chama de meu filho, me chama de canelo Me chama de peço, me chama de gostoso Tá tudo lindo, tudo certo, tá maravilhoso Tá muito cedo pra chamar de amor Uh, 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 uh Amém. 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 E sendo diferente, pegar o tempo livre e viajar. Amém. Amém. Se alguém ligar a gente fingir que não vê, vou postar no Instagram que vou casar. Todo mundo vai saber quem é você, só pedir pra qualquer um ETC pesar. Fotografar nesse momento de vazio. Reservei um lugarzinho em frente ao mar Juntei uma grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá comprada Eu queria muito ouvir, vamos! Me disse, vai, se não vai nesse avião Se ensinar que vai negar, não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca A noite era coladinho com você, fazendo amor Quando o sol brigar Vou te servir café na cama e dobrar o cobertor Pode acreditar, daqui pra frente a felicidade não tem hora pra acabar Lá, 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 lá. Vamos viajar Vamos viajar, vamos viajar pra campo Lá, 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 lá Vamos cantar seu sim pra gente Música de meu tourinha Bruno Cardoso Sérgio, Jure, Lê Lê, Árbio, Lá, 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 Lá Preciso ter você Tem mais que o teu olhar, ouvir um sim Preciso ter você, perto de mim Tem mais que o teu olhar, ouvir um sim Marque um lugar pra gente se encontrar Preciso conversar com você Seu jeito de me olhar, revela a timidez Mal puse acreditar, me fez Um sinal que cativou meu coração Não semei se foi real, uma ilusão Desde então não parei de pensar em você Nessa noite eu quero, simbora Preciso ter você Tem mais que o teu olhar, ouvir um sim Preciso ter você, perto de mim Tem mais que o teu olhar, ouvir um sim Parque um lugar pra gente se encontrar Preciso conversar com você Seu jeito de me olhar, revela a timidez Mal puse acreditar, um sinal que cativou meu coração Não semei se foi real, não semei se for real, uma ilusão Eu vou olhar, ouvir um sim Por você Vamos embora, ouvir um sim Valeu a galera aí do Tudão, forte abraço Cantar a música do nosso primeiro CD Chega de felicidade Chega de felicidade Um momento Um momento A paz que eu não tinha tempos Mas eu vou ficar me lamentando Pois a vida dela eu vou levando Tenho tanto a tempo Tenho de encontrar Uma namorada Que me pervadeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem-pense Eu vou Tenho um grande amor Ele ia morrer Um baixinho, baixinho, baixinho Negócio é o seguinte Tem mulher solteira, né? De dez hoje aí Tem mulher solteira aí Maravilha, maravilha Então o negócio é o seguinte Como tem mulher solteira Eu tenho certeza que tem aquela rapaziada Tem aquela rapaziada Os homens Os homens que gostam de beijar na boca Levanta o braço aí Só rapaziada, rapaziada Maravilha, maravilha Então o negócio é o seguinte Eu vou ensinar um refrão pra rapaziada Pra rapaziada Cantar pra mulherada Não sofrer na presente Né? De dez Que é o seguinte Eu vou dizer aqui em cima Uma namorada E vocês aí embaixo Têm que responder pra mim Linda e verdadeira E eu vou dizer Pra ser minha amada E vocês minha companheira O resto eu faço aqui em cima Tá combinado? Tá combinado? Eu vou dizer Uma namorada Vocês aí embaixo Linda e verdadeira Eu vou dizer Pra ser minha amada E vocês minha companheira Tá valendo? Tá valendo? Então canta o sotinho comigo assim Num refrão Num refrão Ah! Uma namorada Uma namorada Pra ser minha amada Homem vencedor Tem um grande amor Que lhe apoiou Mais uma vez eu quero ouvir Quero ouvir Uma namorada Pra ser minha amada Minha companheira Minha companheira Homem vencedor Pega um grande amor Ele me apoiou Ele me apoiou Ele me deu valor E quem gostou E quem gostou E quem gostou Dá um gritinho Aê Quando ela passa por aqui Fico tentando Fico tentando E quem gostou Ela me apoiou Pra voltar E ela diz que não E ela diz que não Ainda rindo Ela me apoiou Ela me apoiou Eu fiz só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Meu coração Quer seu carinho Quer sua atenção Ela me apoiou 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 Tipo o sábado eu penso Me vou mais enlouquecer Ela fez a roupa de silêncio Ela me deu pra mim Agora fiz pra tocar e ela vai continuar Ainda me conversa e me diz que é a maçã E me dá tempo pra falar da minha solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo mundo na palminha vem Na palminha vem Na palminha vem Vem, vem, vem Cata comigo assim ó É o brilho do teu olhar Essa febre de amor Mas o que quer de mim faz o bem Nosso amor Oh Ai, quem me dera ao menos uma vez Vou desce abraçar e se beijar Se pede, se me despeita O brilho desse lugar Ilumina minha vida, triste vida Sem você não sou ninguém Vem caminar, me dá você pra dentro O que ando tão sozinho Precisado esse carinho Desenvolvido, só mais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim, vem Salvador É o primeiro teu olhar Me leva à loucura Pode servir a cura Essa fé é triste a fé Faz o bem, faz o mal Faz o mal, faz o amor Faz o seu coração É o primeiro teu olhar Se me leva à loucura Pode servir a cura Essa fé é triste a fé Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Faz o amor Eu não sou ninguém Vem caminhar, me dá você pra dentro O que ando tão sozinho Canta aí O que ando tão sozinho Peçando de carinho Eu juro por Deus É desejo demais É desejo demais Vem pra ser minha paz Alô, bebê Alberto Alô, bebê Alberto O meu filho do seu olhar Me leva à loucura Pode servir a cura Essa fé é triste a fé Essa fé é triste a fé Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal E a galera com o vazio Pra cima, bateu na palma da mão Na palma da mão Beleza Esse é o som do tambor Menino! Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai no sabão Simba! Junto dos meus igumas Sou positivo, não vai ter perigo Eu vou na minha linha Tirando uma hora Sabendo chegar Abre a boca Abre a boca e fecha os olhos Cantem! Há 22 anos atrás eu batizei aquele garotinho lá numa igreja bonita Fecha comigo, me faça o favor Fecha comigo, me faça o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Música Eu que mandei fazer Oh Essa é pra quem é pagodeiro de verdade E de repente deu uma vontade de te olhar Isso é amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Só te honrar Isso é amor Ouvir uma linda canção só para relembrar E com você, e com você mulher Ouvir uma linda canção só para relembrar E com você mulher Ouvir uma linda canção só para relembrar Sentir que emoção Vaga pelo ar Vem, vem Vem desvendar Vem, vem Vem desvendar Vem, vem 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 Vem Vem, vem Eu queria muito ouvir Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha no seu rosto sou eu Seu pretendente Se a lua brilha no seu rosto sou eu Te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro Eu te mostro Eu sempre vai te focar na luz do amor Mas se a vida, mas se a vida te deu Todos os preconceitos Por sempre Que você seja feliz Seja feliz Eu queria muito ouvir E mais se a vida te deu Todos os preconceitos Que você seja feliz Seja feliz Eu queria muito ouvir Feliz Diz que me ama É o que você vai ficar E você é meu sonho predilento Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando E segurando a sua mão Transforma Me dê a sua mão É a loucura te olhar E não te desejar Finalmente pra mim Transforma Transforma a liberdade Esse meu amor de sonho É a sua mão e vamos viajar Oh, 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 oh Finalmente pra mim Eu sei que você sai com as amigas Eu volto de qualquer lugar Um dia a gente vai se encontrar Vambora! Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Quando o corpo pedir a gente Aí eu posso te chamar Igual no papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que acorda Arrebenta pro lado de cá Chora com fotos antigas Assim que você se acabar Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Chega e você sai com as amigas Na balada Fotos antigas Assim que você se acabar Que eu volto de qualquer lugar Essa é do meu tempo Eu estou apaixonado Vamos! Quero ficar do seu lado pra ter Seu abraço e seu beijo Pra mim Seu olhar não me engana Eu sei que vou 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 Amém. 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 Amém.